Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Soares, conhecida como Eterna Cajuína, primeira participante do Big Brother Brasil, falando da minha palestra, Recriando a Sua Realidade. E agora eu tô aqui pra contar a minha história de sucesso. De volta ao Brasil com Recriando a Sua Realidade, pra você viver a sua vida de uma forma diferente, e sim, tudo é possível, eu consegui e você também pode. E a gente vai explicar pra vocês esse projeto lindo aqui, na Secretaria de Justiça. Primeiro, a vida da Gisele, pra os que não conhecem, ela se parece muito com a história da Polícia Penal do Piauí, com o que o Coronel Carlos Augusto, nosso comandante aqui na Secretaria de Justiça, defende que é a transformação de realidades, né? Tendo a oportunidade de levar a gente, uma Big Brother, pra dentro do sistema penitenciário, pra que ela possa conhecer a realidade do sistema penitenciário, e também levar a realidade dela pra aquelas internas. E não tenho dúvidas que esse projeto vai se replicar a nível nacional. Do ponto de vista educativo, esse projeto que a gente vai levar pro sistema penitenciário, sobretudo com as mulheres, né? E você falando de mulher pra mulher, uma história de superação, com certeza vai encher de luz e de esperança a vida de muitas internas, que precisam de uma palavra realmente, de apoio, uma palavra de incentivo. Agradecer que foi a penitenciária feminina, que foi contemplada com a palestra da Gisele, né? Com certeza vai servir de inspiração pra muitas histórias ali que vão se identificar com a dela. E a gente agradece, agradece a Secretaria de Justiça, agradece ao diretor da Polícia Penal, Reginaldo, e agradece a Gisele por se disponibilizar pra ir até lá na unidade e compartilhar um pouco da sua história de vida. E aí